Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago aqui pra vocês essa saia com essa, com esse bustier, com esse top, antigamente, na minha época chamava bustier, gente, na época de vocês é top, né, top, cropped, sou do tempo dos dinossauros, bustier ainda é das antigas, mas era como chamava, quem for da minha época aí fala aí também, fica bonitinho, fácil e rápido. Bom pessoal, outra coisa também é que aqui você tem, eu acho interessante que você se inscreva pra você acompanhar as videoaulas também, porque aqui você pode desenvolver uma renda extra aí na sua casa, né, dentro de casa mesmo, você pode fazer, vai fazer desses conjuntinhos e você pode fazer uma lojinha, né, você pode começar a vender essas peças e fazer as variações e acrescentar a sua criatividade, fazer também do seu jeito, e aí você fazendo suas variações, também usando sua criatividade, você coloca suas peças pra vender e já faz uma rendinha extra, né, gente? se fizer bem feito, não é uma rendinha, passa a ser uma renda principal, porque todo mundo, hoje, as pessoas passaram a valorizar muito mais, né, o trabalho manual, então, bora fazer por isso, por isso, pessoal, se você não está inscrito, se inscreva agora, fica aqui comigo e vamos trabalhar, então, vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula, vamos começar a nossa aula, nós vamos começar por aqui, certo, pelo cosse dessa roupinha, olha só, você pode fazer ela toda fechada, normal, só que aí ela vai ficar uma saiazinha normal, toda fechadinha, sem essa parte aqui, como eu queria fazer alguma coisa diferente, né, eu fiz ela aberta, e por último, eu fechei ela com esse pontinho daqui, certo, por último, só que depois eu acrescentei, né, gente, algumas fileiras, mas isso eu vou mostrar pra você lá na frente, então, primeiro lugar, você vai primeiro ter a medida, eu coloquei aí uma tabelinha que mostra a medida da cintura, certo, você vai ter que ter essa medida, pessoal, olha só, pra gente começar, nós vamos trabalhar essa partezinha aqui do cosse, Bom, pessoal, aqui o meu, eu fiz, ó, 4 centímetros, ó, gente, 4 centímetros e meio de cosse, vamos colocar 5 centímetros, porque sempre estica um pouquinho, né, então, 5 centímetros de cosse, aqui, aí eu já já passo pra vocês o, o, a largura, né, o comprimento desse que a gente vai fazer, mas essa largurazinha, eu tenho 5 centímetros, aqui eu vou criar um exemplo pequenininho, então, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, só pra vou mostrando aos poucos pra vocês, bom, depois que você fez os 5 centímetros que você precisa, aí você vai fazer mais uma correntinha, vai vir aqui no próximo pontinho, ó, e faz um ponto baixo, novamente, um ponto baixo, essa fileira toda é só de pontos baixos, tá, então, você vai fazendo pontinho baixo até chegar na última correntinha, e eu volto com vocês pra mostrar como é que a gente vai continuar, depois que você fizer, alcançar os pontos baixos, toda a fileirinha, você vai fazer mais uma correntinha, e vai virar, aí, ao invés de você fazer normal, ponto baixo, aqui dentro de cada ponto baixo, não, nós vamos pegar a argolinha de trás, ó, vou fazer um pontinho baixo, pegando essa, essa alcinha aqui de trás, tá, ó, ponto baixo, vou pegar a alcinha de trás, sempre assim, ponto baixo, ponto baixo, pega a alcinha de trás, ponto baixo, pega a alcinha, ponto baixo, tá, gente, você vai fazer isso até chegar aqui no final, chegando aqui no final, você vai pegar essa alcinha, ó, que tá aqui atrás, e faz também um ponto baixo, ó, pra criar esses frisos, a gente tem que fazer desse jeito, faço uma correntinha, viro novamente, e novamente, ó, lá, venho logo aqui no primeiro, e pego essa alcinha de trás, e faço um ponto baixo, outro ponto baixo, e assim, vou fazer por todas as fileirinhas, ó, lá, e aí, você cria esses frisos, ó, aqui, tá, bom, o que que você vai fazer agora? Aí, você vai olhar o tamanho que você precisa, no meu caso, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu fiz, então, aqui, eu tô fazendo o menor tamanho, que seria 40 centímetros de cintura, então, normalmente, pra saia, ou short, eu tiro uns 4 centímetros, porque isso sempre elastece, então, vamos dizer, se eu tirei 4, eu fiquei com 36 centímetros, né, pra começar a minha saia, sendo que, eu quero ainda aqui, ó, acrescentar, depois vocês vão ver, eu acrescentei aqui, mais ou menos, uns 2 centímetros, então, eu tirei, eu tirei mais 2 centímetros, certo? Então, o meu, a minha, essa partezinha minha aqui, o comprimento dela foi 34 centímetros, porque eu tirei 6 centímetros iniciais, certo? Então, você vai fazer, agora, sempre do mesmo jeito, indo e voltando, indo e voltando, até alcançar os centímetros que você precisa. Se você tiver com a criança perto, melhor ainda, porque você vai medindo, vai vendo se é necessário tirar, realmente, 4 centímetros, ou se você precisa tirar menos, ou não precisa tirar, você... Eu aconselho que sempre tire, né, porque, pra não correr o risco de ficar a saia caindo, né, com elastecer, na primeiro uso, ela vai elastecer. Então, por mais que a linha seja isso e aquilo maravilhosa, mas sempre estica, né, gente, um pouco, então, é bom se prevenir, mas também tomar cuidado pra não ficar tão apertada que nem entrar, né, na criança. Por isso, a importância de você ter a medida, porque nem sempre vai corresponder a essas medidas padrões que eu coloquei aí, entendeu? O ideal é que você tenha a medida. Bom, fechado isso, você aí vai fazer agora o seu, eu fiz, vou adiantar aqui, fazer só um pouquinho mais, pra mostrar pra vocês esses pontinhos aqui. E lembrando que a gente não vai fechar, a gente vai fechar por último, certo? Então, eu vou fazer mais alguns aqui, pra poder mostrar a vocês o restante, do passo a passo. E aqui no final, desse exemplo pequenininho, que eu tô fazendo pra vocês, como eu disse, nós não vamos fechar agora, certo? Então, chegando aqui, pronto, alcançou os centímetros que você precisa, os centímetros da cintura, aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma correntinha, vamos trabalhar toda essa fileira apenas com pontos baixos, certo? Não vamos fazer ainda nenhum tipo de aumento, não. É só ponto baixo em cada pontinho aqui, dessa fileira. Ó, eu faço um ponto baixo aqui, aí pulo esse gominho aqui, venho pra cá, faço outro ponto baixo, do lado dele, ó, tem outro, aí pulo esse decocinho aqui, venho aqui, faço um ponto baixo, do lado dele tem outro. Pulo esse aqui, venho aqui, faço um ponto baixo, e do ladinho dele, tem outro, tá vendo? Do lado dele tem outro. Pulo ele, venho aqui, e faço um ponto baixo. E do ladinho dele tem outro, e assim você vai fazer até o final, tá? Então, você vai fazer essa fileirinha toda de ponto baixo, e eu volto aqui, quando a gente chegar aqui no final, pra mostrar como é que a gente vai continuar. Ó, gente, ele vai ficando assim, aí no final, vamos fazer, no final da fileira, vamos fazer três correntinhas, vamos virar. Depois disso, nós não vamos fazer aumento logo nesse começo, porque nós queremos essa beiradinha da saia, né? Essa parte, porque a gente tá fazendo isso aqui, né? Então, a gente chega até aqui, porque essa parte ainda eu vou fazer. A gente chega até aqui e volta. Então, a gente não quer que ela fique muito, como é que se diz, aumentando, né? Abrindo assim, então, não faz aumento aqui ainda não. Vamos fazer já já. Vamos contar. Esse é o primeiro ponto alto, que as três correntinhas equivale ao primeiro ponto alto. Depois, vem pro próximo ponto, faço o segundo ponto alto, próximo ponto, terceiro, aí quarto ponto alto, cada um no espaço. No quinto, eu faço dois pontos altos juntos, que é o meu aumento. e no quinto, tá, gente? Fiz dois pontos altos. Aí, vamos lá, vou fazer o primeiro, segundo, terceiro ponto alto, quarto, e no quinto, faço dois pontos altos, acho que é, mais uma vez, o aumento. Aí, você me pergunta, ah, mas será que eu posso fazer sem aumento? Pode, não tem problema nenhum. Só que aí, você sabe que ela vai ficar reta, ela não vai dar esse efeitozinho aqui, certo? Ó, tá vendo? Esse efeitozinho aqui, do coso ficar assim, mais pra dentro, é porque a gente faz esse aumento, e claro, ela toda também aumenta, né, a parte do quadril. Outra coisa importante, se você estiver fazendo pra você, ou pra criança maior, é bom você começar com a medida do quadril, tá, gente? Se for muito maior, né, assim, em relação à cintura. O que acontece com os bebês, é que cintura e quadril, é praticamente o mesmo tamanho, né, eles são retinhos. Quando já fica mais velha, criança, ou se for, no caso, a pessoa, um adulto, você tem que se basear pela medida do quadril, entendeu? Então, por exemplo, essa medida toda que eu falei lá, você faria baseada no tamanho do quadril. E aí, depois você teria que colocar um cordãozinho, alguma coisa pra amarrar aqui, essa parte de cima, entendeu? que é pra poder dar certo, tá bom? Então, pessoal, você vai fazer do jeitinho que eu mostrei, certo? Você vai fazendo quatro pontos altos, no quinto faz um aumento, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu vou voltar pra dizer como é que vocês vão fazer a saiazinha até chegar aqui. Vamos lá? Mas vamos chegar até o final que eu falo pra você, estude. Vamos lá. Pessoal, no final dessa fileira, fizemos o aumento que precisava, e agora é só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou mostrar como é que eu vou começar. Pronto. Você vai fazer três correntinhas e vai virar. E aí, nada mais, nada menos. Vamos começar a fazer. não é aqui, certo, gente? Porque se você fizer aqui, você cria aumento. ponto alto. Então, a sua saia começa a abrir, Então, pra manter ela retinha, você vai fazer aqui no próximo. Você vai fazer sempre aqui, começando nesse. E pronto. E aí, não tem mais segredo nem mistério. Você vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá no final. Chegou no final dessa fileira, mesma coisa. Vai fazer três correntinhas lá no final. Ó, chegou aqui, vai fazer aqui na terceira correntinha, o seu último ponto. Sobe três correntinhas, virou. E aí, vai seguindo e vai fazendo idas e voltas, idas e voltas, idas e voltas, até chegar no tamanho que você precisa. Eu coloquei uma tabela aí e vocês dão uma olhadinha pra ver se dá certo pra vocês, tá, gente? Essa minha aqui tá com 11 centímetros. 10 pra 11. 11 centímetros. Vocês vão fazer a medida que vocês precisam até chegar aqui. Só ponto alto em cima de ponto alto e indo e voltando. Não fecha a saia ainda que a gente vai fechar por último. E aí, eu volto com vocês já já pra mostrar como é que a gente vai fazer essa partezinha aqui. Como aqui é um exemplo, tá, de pessoal? Então, eu a partir daqui, eu nem vou fazer mais fileiras porque a partir daqui eu já mostro como é que vai ser essa última fileirinha, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, então. Chegamos aqui, vamos supor que você tenha chegado no final de toda a sua saia, certo? Já tá lá embaixo aqui, certo? Você tá aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma correntinha e vamos pra nossa lateralzinha, certo? Você vai posicionar sua saia dessa forma, ou seja, dessa forma aqui, certo? Que a gente vai trabalhar toda essa lateral aqui. Pra começo, eu fiz pontos baixos. Então, por exemplo, em cada separaçãozinha com esse ponto alto aqui, eu fazia um ponto baixo só. Entre eles, tem uma separação, certo? Eu vim aqui no meio também e fazia um ponto baixo. Ó, ponto alto, faço um ponto. baixo. Por toda a fileira, eu fiz dessa forma. Um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo na separação deles. Quando chega aqui, mais fácil ainda. Aqui, você vai fazer um ponto alto, um ponto baixo, desculpe. E em cada correntinha dessa aqui, um ponto baixo também. Ó lá. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo, um ponto baixo. tá vendo? Então, você vai fazendo ponto baixo até chegar aqui na pontinha, onde você começou aqui. Pronto. Só pontos baixos. então, comecei a trabalhar essa partezinha. Agora, eu fiz uma correntinha, duas correntinhas e fiz pontos médios. Nessa primeira fileira aqui. Então, não aqui nessa, logo aqui no próximo, eu fiz ponto médio. Ó, ponto médio. No próximo, também. Tá vendo? Ponto médio até chegar lá embaixo. Vamos lá? Só ponto médio alto por toda essa fileirinha. Chegando aqui no final da fileira, eu faço uma correntinha e viro. Agora, eu não vou trabalhar mais ponto médio, certo? Eu vou fazer agora ponto baixo, pegando aqui nessa partezinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer essa fileirinha toda desse jeito, só pegando na parte de trás do ponto e fazendo ponto baixo. ponto baixo até chegar no final. Tá vendo? Pegando como a gente fez nosso cosse, eu tô fazendo igual aqui. Então, vamos lá, vamos fazer até o final e eu volto. Cheguei no final, vou fazer mais uma fileirinha dessa forma. Sempre pegando na laçadinha de trás, tá gente? pegando aqui na laçadinha de trás, formando os frisos como a gente fez ali no cosse, mais uma fileirinha desse jeitinho aqui. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você aqui, ficou também uma opção sua, né? Se você quiser fazer maior isso aqui, você pode fazer. Se você quiser fazer menorzinho, fazer só uma fileirinha ou se você quiser fazer duas, como eu fiz, eu fiz duas fileiras de um lado e do outro exatamente igual e depois a gente vai costurar. A gente vai prender um lado com o outro, certo? Com a agulha de tapeceiro, se você quiser ou prendendo como eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Então, você vai fazer esse lado todo. Eu fiz só duas. Eu fiz até, por exemplo, até essa fileira aqui, parei. e depois fiz igualzinho na outra fileira. Então, você vai fazer a quantidadezinha que você queira para fazer o fechamento aqui ou da mesma forma que eu fiz. Eu parei aqui nessa fileira e aí fiz igual do outro lado, tá bom? Vamos dizer, então, que você já tenha alcançado quantos frisos você queira nesse centro aqui. Vamos aí, para você fechar, você vai fazer o seguinte, faz uma correntinha, vai pegar a sua outra lateralzinha. Vamos dizer que a minha também esteja pronta aqui. E você vai, gente, posicionar ponto com ponto um de frente para o outro e vai começar a prender. Ou você prende dessa forma, certo? Fazendo pontos baixíssimos aqui ou você prende com agulha de tapeceiro. Se você for muito iniciante, eu aconselho você fazer com a agulha mesmo. Se não, é só você fazer isso aqui, ó. Coloca assim um pontinho de frente para o outro, puxa a laçadinha e faz um ponto baixíssimo. Aí vem aqui no próximo ponto, atravessa tudo, vem ponto com ponto, um de frente para o outro, puxa a laçadinha e, ó, passa por dentro, faz um ponto baixíssimo. De novo, atravessa, puxa a laçada, volto e faço um ponto baixíssimo. Você vai perceber que vai ficar com outro friso desse aqui, ó, na hora que você fizer a sua costurinha. Então, fica bem, bem, é bem bacaninha essa forma de prender para esse tipo de ponto aqui. Mas, você também tem a opção de fazer com a agulhinha de tapeceiro. Ó, vou prender mais até o fim e aí eu volto com vocês. Ó, pessoal, isso que eu tava dizendo a vocês, chega aqui, ó, no cos, ele se mistura, ele fica igualzinho ao cos, tá vendo? Então, fica bem arrumadinho. Inclusive, no cos, eu, quando cheguei aqui, fiz uma correntinha e fiz uma fileira apenas de ponto baixo só pra dar um acabamentozinho melhor no cos, tá? Se você quiser fazer, a hora é agora, é só fazer um pontinho baixo em cada, em cada pontinho aqui de cima do cos e vai ficar mais arrumadinho, tá? Ou, se você não quiser, também não tem problema, ó, se você fizer, aí ele fica assim, ele dá um efeito mais bonitinho, mas também fica a sua, a seu critério, tá, gente? E aí você já vai ter um estilo diferente de saia, porque ele tá fechadinho aqui. Aí o que você pode fazer? Colocar uns botões grandes ou, aí vai da sua criatividade ou não, não colocar nada, só isso aqui já é um efeito ou botar aqueles lacinhos como eu fiz, que também fica bem bonitinho. Vou mostrar a você como eu fiz essa partezinha aqui agora. Vamos lá, eu tô com um pouquinho a linha dessa e não quero destruir a saia pra poder mostrar esse ponto pra vocês porque é bem fácil. Então, eu vou, vou fazer, vou usar aqui, eu tive que abrir, né, pra pegar a mesma linha. Se vira nos 30 na pandemia, né, gente? Ó, o que que nós vamos fazer aqui? Então, vamos supor que esteja fechado, o seu tá fechadinho, todo bonitinho. você vai pegar, depois que você terminou de fazer os pontos baixos aqui de cima, você corta a sua linha, arremata, esconde os fios, tudo bonitinho. Vem com a sua linha e prende em qualquer lugar daqui de baixo, certo? Então, você tá aqui, ó, você vai prender sua linha em qualquer parte aqui da saia, tá? Onde você quiser. Prende, prende sua linha. Então, vamos dizer que eu fiz isso, tá, gente? Então, prende minha linha aqui. Você vai fazer três correntinhas. Nesse mesmo ponto onde você fez as três correntinhas, você vai voltar e vai fazer mais dois pontos altos. Vou trabalhar com três. Ó, fiquei com três pontos altos, porque as correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto, tá bom? O que que você vai fazer agora? Você vai pular um, dois, no terceiro espaço, você entra e faz um ponto baixo, certo? Depois disso, você vai fazer uma, duas, três correntinhas, volto aqui no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Fiquei novamente com três pontos altos. Vou de novo pular um, dois, no terceiro espaço, faço um ponto baixo. E dessa forma, você vai circular toda a sua saia, fazendo apenas isso. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos aqui dentro. aí conto um, dois, no terceiro espaço, fecho com ponto baixo, tá? E assim, você vai repetir esse processo por toda a sua saia. Toda a beiradinha dele, ele vai ficando desse jeito. Inclusive, quando passar aqui, também normal. Você vai passar aqui onde a gente fez o fechamento, vai estar fechado já o seu e você vai passar com o seu pontinho, tá? Você, então, vai trabalhar por toda a sua saia, certo? Toda a beiradinha, fazendo esse barradinho. Depois disso, é só você enfeitar, colocar os botões, ou fazer como eu fiz, colocar os lacinhos, ó, coloca um lacinho, cola, ou prende, ou põe uns botõezinhos bem arrumados, uns botões grandes, você pode colocar. E aí, vai da sua criatividade, certo, gente? Prontinha. Aqui, como eu falei no começo do vídeo, eu não colei, não preguei, nem colei, né? Porque eu queria mostrar pra vocês. Mas olha lá, que bonitinha que ela fica, super fácil, né? Super bonitinha. E, como eu mostrei, também no começo, se você viu, você vai ter essa blusinha, né? esse topzinho pra você acompanhar essa saia, ou qualquer outra roupinha, Se você quiser, você pode com um shortinho preto, inclusive, vários conjuntinhos que tem aí, dá pra colocar essa blusinha pra acompanhar. Fica um conjuntinho também lindo. Todos esses conjuntinhos, você pode variar, né? Usar a blusinha de um, ó, por exemplo, essa blusinha com aquele shortinho preto, fica lindo. Essa blusinha com shortinho azul, fica lindo, né? Ou com a saia azul que eu fiz. Então, tem várias opções aí, gente. Vocês fazendo essas roupinhas, vocês passam a ter os conjuntinhos, Então, faz a variação com blusinha, usa o short de um, com a blusinha do outro, né? E vai variando aí, não é? Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, eu agradeço muito a vocês, a presença de vocês, desejo a vocês um começo de ano fantástico, maravilhoso, uma passagem de ano com muita saúde, muita paz, tá? E mais uma vez, gente, eu quero convidar pra que você se inscreva aqui no canal, pra acompanhar todas as videoaulas, pra você, inclusive, passar a ter uma nova fonte de renda, né? Porque com todas essas roupas, você pode vender e ganhar um bom dinheiro, não é não? Então, é isso aí, pessoal. Deixo um grande beijo pra vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri